É o canal. Uma viagem ao passado, ao presente e ao futuro. É isso que pode se fazer em Baranal. A cidade, localizada próximo à divisa com o Rio de Janeiro, tem em sua história e beleza natural os motivos para você conhecer este lugar. A partir de meados do século XVIII, o lugar já era um pouso de tropas. Por volta de 1800, os primeiros moradores ergueram uma capela em louvor ao Senhor Bom Jesus do Livramento. Durante um século, a cidade viveu em função do café, saindo do anonimato. Os chamados barões do café chegaram com suas levas de escravos e começaram a dinamizar a região. A pujança foi tanta que a cidade se tornou a segunda mais importante do país. Grandes fazendas foram construídas, como a Boa Vista, que foi transformada num hotel. Conserva ainda seu estilo original na construção, no imobiliário e na capela. O local serviu de cenário para diversas novelas e filmes de televisões do Brasil e do exterior. A fazenda Resgate, datada de 1855, conserva até hoje os traços originais da época cafeeira. A decoração é toda em estilo chinês. O imobiliário permanece o mesmo, incluindo um cravo que pertenceu à princesa Isabel. Uma das salas abriga a capela, onde os proprietários assistiam às missas e rezas. Os cafeicultores também embelezaram a cidade com suas mansões. O poder econômico dos fazendeiros fez com que a cidade ganhasse um ramal de linha férrea. Chegaram a importar da Bélgica uma estação toda em ferro, que hoje é a única na América Latina. Ela veio toda desmontada em caixas e levantada no lugar em que está até hoje. Os fazendeiros chegaram a cunhar uma moeda, que servia como passagem e acabou se tornando o dinheiro da região. Na Praça Central, encontramos a Igreja Matriz, prédio construído no começo do século XIX, todo em taipa de pilão. Um chafariz datado de 1876 está até hoje na praça como atração turística. A farmácia popular construída em 1830 guarda ainda toda a sua originalidade da época. No comércio, o artesanato em crochê de barbante é a grande atração. Começou como a brincadeira das mulheres da cidade e atualmente domina as compras dos turistas. Rios, cachoeiras e matas estão à disposição na Serra da Bocaina. Um passeio que leva 1.200 metros de altitude. Lá em cima, além das belezas, está um hotel e o projeto de criação de trutas. Foi instalado há 30 anos, sendo o pioneiro na criação deste tipo de peixe no Brasil. É a maior criação de trutas da América Latina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto